Olá, Rosana! Olá, amigos, clientes! Hoje vamos falar sobre maquiagem, maquiagem HD. Vamos estar conversando com um grande profissional, Di Afonso, acabou de chegar de Nova York, com grandes técnicas, dicas. E lembrando, uma grande maquiagem pode valorizar o seu rosto, o seu olhar e também cuidado. Se não tiver um ótimo maquiador, você pode ficar mal na foto, não é verdade? Vamos falar um pouquinho, Di? Vamos. O que vamos falar sobre maquiagem, o que a maquiagem HD pode proporcionar, pode acrescentar em cima da maquiagem convencional? O que ela pode valorizar mais ainda? Legal, Gi. Então, olha, Gi, lembrando, a maquiagem HDTV, né? High Definition, tá aí no mercado, a tecnologia chegou e a gente tem que acompanhar a tecnologia. Então, assim, a necessidade do mercado hoje é pra alta definição e a maquiagem também tá junto disso. Lembrando, só pra ficar específico, a maquiagem tradicional, ela não vai sair totalmente do mercado, ela vai continuar fazendo parte do nosso cotidiano, valorizando a beleza das mulheres, tranquilo. Mas é mais uma tecnologia que possa realmente acrescentar, valorizar, na verdade. Com certeza. A maquiagem HD, ela vem pra quê? Pra leitura da imagem TV e também pra fotografia. A câmera que fotografa e que também registra a imagem no HD, ela tem uma leitura de pixel. O que é pixel, Gi? São pontinhos. Então, na verdade, o que é que acontece? A gente consegue maquiar agora borrifando a maquiagem. Então, isso vai proporcionar o quê? Na maquiagem pontinhos, que vai facilitar a leitura da câmera. Isso vai ficar muito legal na imagem, Gi? Porque, assim, quando a gente utiliza o pincel na tradicional, a gente cria fissuras na pele. E quando a câmera lê isso, ela transforma em linhas no HD TV. Marca muito, né? Marca muito. E com agora, com a nova tecnologia, isso a gente não tem. Então, a gente elimina isso. O Airbrush é uma tecnologia super legal, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, já chegou no Brasil, tá todo mundo usando e a gente também, graças a Deus. E, assim, é um serviço que a gente pode oferecer pra quem? Pra as noivas, não é? A gente sabe que as noivas hoje, elas são registradas todas em HD TV e isso é legal porque, Gi, a imagem vai ficar mais bonita, o fotógrafo vai ficar mais feliz porque o Photoshop vai, assim, facilitar a vida dele. E quando ele chega aqui no salão e vê, assim, essa evolução, é fantástico porque, assim, é menos trabalho pra eles. Com certeza. Então, assim, a perfeição é fantástica. E quais os três pontos, assim, fantásticos de uma maquiagem perfeita, de dar um toque pra gente que tá em casa, que pode acompanhar e falar assim, ó, eu preciso de uma maquiagem profissional. Com certeza. E também, as modelos que hoje em dia tá em alta, né? Fazer books, debutantes, né? Verdade? As formaturas. Então, hoje... Até mesmo as madrinhas, né? E as madrinhas. Todas vão fotografar. Então, mas lembrando, então, olha lá, os três pontos primordiais pra uma maquiagem. Uma boa cobertura de pele, porque, assim, a pele, eu costumo dizer que é a tela. Uma tela branca, quando você, o artista, vai criar a sua obra, se tem uma tela branca, você consegue transpor tudo isso. Então, uma pele bem feita, já é o início de uma boa maquiagem. Segundo, a questão do acabamento dessa maquiagem. Uma maquiagem limpa, sem resquícios, sem borrões. Isso é primordial pra uma grande maquiagem. E segunda coisa, que aí já é a alegria dos fotógrafos, é a questão da cintilância na hora de aplicar as sombras, né? O brilho. Por que o brilho? Quando você registra uma imagem com flash, o brilho expande. E na fotografia, isso atrapalha. Então, não é legal ter brilho. Porque mesmo que ele enche, assim, principalmente as adolescentes, elas adoram brilho, né? Aquela coisa, assim, colorida. Só que daí, assim, quando vai fazer foto, tenta mais se cuidar, né? Com certeza. Porque, senão, ele vai, assim, atrapalhar. Ao invés de valorizar, pessoalmente, fica maravilhoso, fica perfeito, né? Mas no flash, aí só atrapalha. Então, é legal lembrar esse lance da opacidade. A opacidade, na hora da fotografia da imagem, é primordial. Fica mais perfeito. É, com certeza. Vamos trabalhar, Gê? Vamos trabalhar. Vamos mostrar essa modelo fantástica, Camila. Queremos agradecer a nossa presença. E vamos deixar esse grande profissional trabalhar. Obrigado, Gê. Vamos lá. Gê. Vamos lá. Gê. Vamos conferir essa grande de transformação. E aí, Gê? Como ficou essa deudade? Linda, né, Gê? Maravilhosa. A Camila já é bonita. A gente só valorizou a beleza dela. Mas, ó, lembrando que, assim, com uma fixação maior, com o lance da definição melhor para a imagem. E, assim, o que nós estávamos comentando quando estávamos realizando a maquiagem. É uma maquiagem sem contato, Gê. Porque, como o aparelho, ele borrifa a maquiagem, a gente tem a questão da higiene também. Olha só. Muito importante. Muito legal, não é verdade? E olha só, eu achei que a Camila vai arrasar agora na festa que ela vai. Vai ficar linda de viver. Linda ela já é, né? Ficou mais linda ainda. E é isso, Gê. Fica o convite, então, para as noivas, né? Que vão ser registradas em HDTV. Fica a dica. Fui, na estrutura, modelos, né? Debutantes. Hoje em dia, a mulher está muito mais, assim, mais feminina, mais ousada, se maquiando muito mais. Então, por que não usar uma grande tecnologia? Não é isso, Gê? Com certeza. Então, muito obrigado. Um abraço para todos. Eu que agradeço ao Di, agradeço a Camila por mostrar esse rosto maravilhoso, não é verdade? E fica um convite. Venha nos visitar, venha conhecer o nosso trabalho. Nós temos o Di, temos o Sebastião, temos a Mônica, a Fátima e a Teracicaba. Então, gente, estamos com grandes tecnologias. Venha nos conhecer. Mônica, 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 M